E apoi, vou, vou, vou pro lado oi 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 É uma nolezinha! Eita! Rocha! Cuidado meu, virou! Seu milhão faz qualidade! É, dois criató, tirava um trinco e tirava! Quem sabe a Deus que renomina, que inveja a compensar, o peso de ser simples, nunca é grande, velho! A verdade que pereceu, que por um velho desesperou, só a favela, viu o pacotinho, então é o que faz isso, o pacotinho! Fiz da minha vida, uma história que o Alpoçou, Banco Cabrinha, Preliminação! O tempo fecha quando os pilotos quer ver nós passar no bonde! Várias nós tosas na garimpa da CD, caí tudo e funk! Espeita, caralho! Bancadão, bancadão, bancadão de transição! Luciano Cedes, o Moral de Teresina Piauí! Luciano Cedes, o Moral de Teresina Piauí! o Moral de Teresina Piauí! Transação! A maior referência em reggae remix do Piauí! O Moral de Teresina Piauí! O Moral de Teresina Piauí! O Moral de Teresina Piauí! E eles vão dizer que esse peitinho tá traficando, e que jogar do cara do jeito de ir e não! O tempo fecha com a buspe na traveira, as passam no bode Vários gostosa na garupa da CB, caindo no funk Respeita, caralho Transa, sol, transa, sol Isso só se você cresce, o mérito de quem trama Opa, nós é lixo, com falência, pesquilandra Hoje o progresso canta, tipo do Carlos Hauser E quem tá no app, seu querendo, como o caos Que não é a linha, né? O tempo fecha com a buspe na traveira, as passam no bode Que não é que nem a gente vê, não tem o ar, o que não age Que não é o domingo, que não é paulante O tempo fecha com a buspe na traveira, as passam no bode Várias gostosa na garupa da CB, caindo no funk Respeita, caralho Pegada essa aqui, viu? Você tá aí dizer, não Três e quatro e cinco da manhã, aí vai pegar Você tá doido, aquela firminha ali Já tá do mal falado aí, é o que liga, viu? Você tá doido Você tá doido Com o moral de Tenezina, tem oi Com o moral de Tenezina, tem oi Obrigado.